Prazer, eu quero estar cumprimentando os meus nobres pastores que estão conosco pela internet. Pastor Jônatas Lemos, juntamente com a sua esposa, a minha querida Mary Lemos. Deus abençoe toda a família. E também os nossos obreiros, a DEF Luxemburgo. Também com prazer quero cumprimentar o pastor Onia Silva, juntamente com a minha querida obreira Dione Zambon, também ali na cidade de Irun, no País Basco, em Navarra. Que Deus abençoe de forma especial também todos os obreiros aí. Quero também cumprimentar o pastor Vilmar Couto, a DEF Durango, também juntamente com a sua esposa, a Lidiane Couto. E também aos nossos obreiros reunidos, tanto a DEF na cidade de Durango, como também a DEF Bilbao. Deus abençoe a vida de vocês de forma toda especial. Aos também vice-superintendentes, meu querido presbítero Anderson Silva, bem como também meu querido presbítero Alejandro Presbítero Wellington Prazeres, também segundo superintendente. E o nosso copastor Ilinós. E os demais obreiros que estão aí neste momento nos assistindo. Aos pastores, estamos aqui em uma reunião de pastores, que estão aqui juntamente com as suas esposas. Que Deus abençoe a vida de vocês de forma especial. Vamos, para a nossa meditação, ler Mateus capítulo de número 12, versículo de número 30. Também leremos João capítulo 6 e 37. Para a nossa meditação de hoje, Mateus 12 e 30. Está no telão ali, se você quiser acompanhar no telão, marque na sua Bíblia, vai ser importante. Primeiro, eu vou estar lendo Mateus, depois lerei João 6 e 37. Alguém está com a Bíblia aberta, Mateus 12 e 25. Eu quero que alguém que na versão arque, vai ler para mim, Mateus 12 e 25. Alguém vai pegar o microfone e vai dar aqui para um dos nossos obreiros. Diz assim, Mateus 12 e 30. Aquele que não está comigo, Aquele que não está comigo, Está contra mim. E aquele que comigo não a junta, Espalha. Repetindo o versículo. Aquele que não está comigo, Está contra mim. E aquele que é comigo não a junta, Espalha. Versículo 37 de João 6. Diz assim, Todo aquele que o Pai me der, Virá a mim. E quem vier a mim, Eu jamais rejeitarei, Eu jamais rejeitarei, Ou jamais lançarei fora. Eu jamais rejeitarei, Ou eu jamais lançarei fora. Todo aquele que o Pai me der, Virá a mim. E quem vier a mim, De maneira nenhuma, Em uma outra versão, Lançarei fora. Versículo 25 de Mateus 12. Jesus, porém, Conhecendo seus pensamentos, Disse-lhe, Todo reino dividido contra si mesmo, É devastado. E toda cidade, Ou caso dividido contra si, A mesma não subsistirá. Existirá. Muito bem. Meus queridos irmãos, Pastores, Obreiros, Co-pastores, Superintendentes, Em uma outra reunião, Eu ensinei aqui, Para os nossos, Seletos, Obreiros, O segredo, Do sucesso, Se podemos dizer assim, Da vida de Jesus. Inclusive está aí na internet, O segredo, Do ministério de Jesus. Jesus, Ele veio, Treinando líderes, E também ajuntando pessoas. E nós, Como discípulos de Jesus, Nós precisamos, De, Seguir os passos, De Jesus. Eu fico, Pasmo, Às vezes, A meditar, Que, Pessoas, Que, São discípulos de Jesus, Mas não são seguidores de Jesus. Pessoas, Que querem ser, Um, Homem, Ou uma mulher, Que faz a vontade, De Jesus, Sem seguir os seus passos. E no ministério de Jesus, Viam, Jesus vinha, Jesus vinha demonstrando, Segredos, Para o ministério, De sucesso, Sucesso, Eu não gosto muito, Dessa palavra, Sucesso, Mas é a palavra, Na língua portuguesa, Mais, Abrangente, Para mostrar, A grandiosidade, Do alcance, De um líder, Sucesso, E a Bíblia, Nos informa, Que, Jesus, Cada passo, Que ele dava, Cada palavra, Cada palavra, Que ele, Ele, Falava, Ele, Mostrava, Segredos, Para o crescimento, Para o desenvolvimento, Jesus, Jesus, O homem, O líder, Que passou, Nesta terra, Que, Com pouco tempo, Alvoroçou, Todo mundo, Treinou, O obreiro, Treinou, Homens, Que, Hoje, Nós, Estamos aqui, Por causa, Do treinamento, Que Jesus, Deu, Aos seus discípulos, E os seus discípulos, Avançaram, Treinando, Outros, E os outros, Avançaram, Treinando, Outros, E que chegou, Até nós, Imagine, Que liderança, Forte, As vezes, Recorremos, A Apolo, As vezes, Recorremos, A Paulo, As vezes, Recorremos, A Tiago, As vezes, Recorremos, A Pedro, Recorremos, A João, Mas, As vezes, Da maioria das vezes, Nós podemos observar, Nos dias de hoje, As pessoas, Não estão recorrendo, A Jesus, Porque a fonte, De Paulo, A fonte, De Tiago, A fonte, De Pedro, De João, Era Jesus, E nós, Podemos, Muito bem, Buscar diretamente, Da fonte, Que é Jesus, E aprender, Com Jesus, É uma coisa, Extraordinária, Nós estamos aí, Não sei se vocês, Têm acompanhado, Você que está, Pela internet, Uma série, De mensagens, Do evangelho, Segundo, Escreveu Mateus, Seguindo, Versículo, Versículos, Os passos, De Jesus, E temos aprendido, Muita coisa, Com o mestre, Dos mestres, Jesus, E eu ensinei, Em outro tempo, Aqui, Em uma reunião, Que, Que um dos segredos, De Jesus, É porque, Orava, É um dos segredos, Do homem, E da mulher, De Deus, Não pense, Que você, Que eu, Que nós, Iremos chegar, A algum lugar, Se nós, Não orarmos, É preciso, Que nós aprendemos, Com Jesus, Eu estou falando, De Jesus, Não estou falando, De Cristo, Estou falando, De Jesus, Jesus homem, Jesus carne, Jesus pessoa, Jesus, Ele reservava, Tempos, Com o pai, Ele sentia, A necessidade, De orar, Jesus não fazia, Nada, Absolutamente, Nada, Sem antes, Orar, Este é o segredo, Do ministério de Jesus, Porque, Jesus, Tinha uma vida, Com Deus, Como que, Um pastor, Um superintendente, Um obreiro, Um líder, Cristão, Consegue vencer, Consegue alcançar, O alvo, Sem orar, Então, Lógico, Não aprendeu com Jesus, Se eu sou, Seguidor de Jesus, Eu tenho que aprender, Dele, Se eu sou, Discípulo, De Jesus, Eu tenho que, Aprender com Ele, E, Aprender com Ele, Como? Só observando, Só observando, O que Ele fez, Então, Nós podemos, Observar, Que, Os discípulos, Ao ver, Tanto, O sucesso, De Jesus, Um dia, Eles pararam, Jesus, E disse, Senhor, Nós queríamos, Te fazer, Um pedido, Está na mensagem, Que eu preguei, Anteriormente, Jesus disse, Não pode fazer, O pedido, Ele disse, Olha, Nos ensina a orar, Ensina-nos, A orar, Foi um pedido, Que os discípulos, Fizeram, Para que Jesus, Viesse, Ensina-los, A orar, Por quê? Porque, Eles observavam, Que Jesus, Jesus, Tinha sucesso, Em tudo, Que ele fazia, Tudo, Que esse homem faz, Ele tem sucesso, Tudo, Que esse homem faz, Dá certo, Esse homem, Não, Não dá um passo, Sem as coisas funcionarem, O que está acontecendo, Qual é o segredo deste homem? Então, Eles descobriram, Que Jesus, Ficavam, O quê? A sós com Deus, Aí eles falaram, Ah, Então, Vamos fazer o seguinte, Vamos pedir Jesus, Para nos ensinar a orar, Jesus nos ensina a orar, Porque, A oração, Precisa de fazer parte, Da vida ministerial, Dos nossos, Obreiros, Dos pastores, Pastor, Superintendente, Copastor, Presbíteros, Líderes, Levitas, Instrumentistas, Que não oram, Estão, Na tendência, Do fracasso, Da ruína, Irmãos, Quem ora, É mais humilde, Quem ora, Obedece, Quem ora, Entende, Quem ora, Se humilha, Quem ora, Está disposto, Quem ora, Se coloca, Verdadeiramente, Disponível, Ao governo, De Deus, Está pronto, Para fazer a vontade de Deus, E o capítulo 6, De João, O discípulo amado, Nós vamos ver, Que Jesus, Vai falar, Outros segredos, Do seu ministério, Coisa linda, É você, Aprender com Jesus, E qual, Quais são os outros, Que são muitos, Segredos do ministério de Jesus, Que nós precisamos de aprender, No capítulo 6, Quando nós vamos ler, Jesus disse, Que ele veio a terra, Para fazer, A vontade, Do pai, Eu vim, Para fazer, A vontade do meu pai, Que está nos céus, E aí, Existe um segredo, Aqui, Que nós precisamos, De, Entender, Quais, São, As, Vontades, De Deus, Para a nossa vida, Pai, Qual é, A tua vontade, Para a nação portuguesa, Pai, Qual é, A tua vontade, Para, Caldas da Rainha, Qual é, A tua vontade, Para, Lorient, Para essa região, Qual é, A tua vontade, Para, Ode Velas, Qual é, A tua vontade, Para Lisboa, Qual é, A tua vontade, Para Cinta, Para o Carregado, Para Aliandra, Qual é, A tua vontade, Para esta nação, Pai, Eu estou aqui, Pronto, Para fazer, A tua vontade, Eu me disponibilizo, A fazer, A tua vontade, E um dos problemas, Irmãos, É, Principalmente, Na vida de, Obreiros, De líderes, É que, Eles querem fazer, A sua vontade, Querem fazer, O teu querer, Querem fazer, Aquilo que vem, Na sua cabeça, E isso, Não pode estar, Na vida de um líder, O líder, O líder, Cristão, Precisa, De fazer, A vontade, De Deus, É necessário, Que nós, Estejamos, Prontos, Para obedecer, A voz, Do nosso mestre, Não sou eu, Que mando, Não sou eu, Que coordeno, Não sou eu, A quem faço, Não sou eu, A quem opero, Quem opera, É Deus, Quem faz, É Deus, Quem ordena, É Deus, E quem governa, É Deus, Então, Para isso, Eu preciso de fazer, E estar, No centro, Da vontade, De Deus, E quando você, Vai ler, O capítulo 6, De João, Você vai observar, Que Jesus disse, Para aqueles fariseus, Hipócritas, Eu vim, Vocês não entendem, Mas eu vim, Para fazer, A vontade, De meu pai, Que está nos céus, Aleluia, Quando você, Quando nós, Estamos dispostos, A fazer a vontade, De Deus, Meus irmãos, É, A minha maior oração, É essa, Senhor, Eu estou disposto, Para fazer a sua vontade, Custa o que custar, Custa o que custar, Estou pronto, Para fazer a sua vontade, Eu quero fazer, Eu sou um homem disposto, A fazer a tua vontade, Eu estou, Altamente, Disponível, Para fazer a tua vontade, Para fazer o teu querer, Deus, Deus precisa, De ver isso, No nosso coração, Na nossa alma, No nosso interior, O desejo, A vontade, Realmente, De fazer a vontade, Dele, Este é um segredo, Irmãos, Para um sucesso, Ministerial, Ah, Tudo bem, Eu aprendi com Jesus, Eu estou orando, Eu estou orando, Eu oro de madrugada, Eu jejum, Eu consagro, Eu oro, Mas vem cá, Tudo bem, Você aprendeu o segredo, De orar, Mas você aprendeu o segredo, De fazer a vontade, De Deus, Porque não adianta orar, Simplesmente, Pedindo a Deus, Isso e aquilo, Fora, Da sua própria vontade, Queridos, Vocês não sabem, Como é formidável, Como é, Grandioso, Você estar no centro, Da vontade de Deus, E se colocar, Completamente, Para fazer, A vontade de Deus, Quando você, Disponibiliza, A fazer, A vontade de Deus, Deus agrada, É isso que Deus quer, Dos seus filhos, Dos seus obreiros, Dos seus, Dos líderes, Que ele levantou, Vocês, Observam, Que os nossos filhos, Todas as vezes, Que os nossos filhos, Querem nos agradar, Querem fazer, A nossa vontade, A vontade dos pais, Você vê, Como é que os pais, Ficam alegres, Meu filho, Só quer fazer, A minha vontade, Só quer fazer, Aquilo que eu quero, Aquilo que eu desejo, O pai fica alegre, O pai fica feliz, Né, Por, Por o filho, Fazer as coordenanças, Agora, Quando o filho, Faz tudo ao contrário, O pai fica com raiva, O pai fica chateado, O pai pega a taca, O pai pega o cipó, O pai coloca de cartigo, É ou não é? Então, Por que, Que com Deus é diferente? Deus, Tem muitos filhos por aí, Irmãos, Na rebeldia, Que não querem fazer, A vontade dele, O querer dele, Então, Uma das coisas principais, Que nós temos que aprender, É fazer, A vontade, Do pai, Agora, Esse é o terceiro, Esse é o segundo segredo, Trazido aqui, Depois, De orar, De aprendermos, Que devemos orar, Segundo, Que devemos fazer, A vontade de Deus, Existe um outro segredo, Que está escrito, Aqui, Todo aquele, Que o pai, Me der, Virá, Amém, Isso é muito forte, Tudo aquilo, Que o pai, Que Deus, Que Deus, Disse Jesus, Me der, Vai vir a mim, Tudo, Tudo vai ir a você, Irmãos, Não precisa você, Se preocupar, Se arrebentar, Escabelar, Tudo, Tudo que o pai, Tem para você, Vai a você, Aleluia, Glória a Deus, Às vezes, Nós ficamos, Irmãos, De uma tal forma, Preocupados, Com tanta coisa, Nesta vida, Trabalha, De dia e de noite, Como o pão da miséria, Levando de madrugada, Trabalha, Final de semana, Feriado, Deixa os cultos, E nós vemos pessoas, Indo de mal a pior, Jesus disse, Tudo que o pai, Todo aquele que o pai, Me der, Virar a mim, Vai vir a mim, Agora só que existe um segredo, Que em terceiro lugar, Precisamos de aprender, Primeiro, Aprendemos, Que todo aquele que o pai, Nos der, Vai vir a nós, Jesus está ensinando isso, Jesus está dizendo, Olha, Tudo que o pai, Vai me dar, Vai vir a mim, Aí ele diz o seguinte, E quem vier a mim, O que? Está muito baixo, Vamos lá? E o que o pai, Né? Me der, Quem vier a mim, Eu jamais rejeitarei, Eu jamais, Lançarei fora, Em outras versões, Eu jamais lançarei fora, Aqui irmãos, Está um segredo, Olhe para cá, Todo aquele, Vamos aprender com Jesus, Que vier a mim, Eu coloco, Eu tenho isso no meu coração, Irmão, Todas as pessoas, Que vier a mim, Eu não lanço fora, Pessoa pode sair, A pessoa pode, Ele mesmo, Se lançar fora, Mas eu, Não lanço fora, Por quê? Porque eu aprendi, O segredo com Jesus, O que vier a mim, De maneira nenhuma, Eu vou lançar fora, Pastor, Está quebrado, Não presta, É ruim, Não vale nada, Então, Conserta, Ensina, Limpa, Purifica, Ajuda, Pega na mão, Abraça, Tira os carrapichos, Corta o cabelo, Se tiver grande, Corta as unhas, Se tiver grande, Troca a roupa, Se te está suja, Põe uma gravata no pescoço, Se não tem, Cuida, Ajeita, Tudo que o Pai, Mandou para você, Abraça, Qual é o problema, E a dificuldade de muitos, Os irmãos não conseguem juntar, É porque chega, Deus manda, E joga para fora, Aleluia, Uma mulher chegou aqui, Nesta igreja, Ainda lá em Casteira do Ribatejo, Com os brincos nas orelhas, Se entregou a Jesus, E aí estava na igreja, E vai, E vai, Eu nunca falei nada para essa mulher, Tirar brinco, Tirar esmalte da unha, Nunca falei nada com ela, E ela ali, E ela ali, E ela ali, Seis anos, A mulher com os brincos na orelha, Nós não temos o costume, Nós, A defesa, Não temos o costume das mulheres, Usarem brincos, Brincos, É um costume nosso, Mas aquela mulher estava ali, Seis anos, Eu nunca joguei, Aquela mulher, No lixo, Eu nunca joguei fora, Eu nunca disse para ela, Arranca isso da sua orelha, Porque isso é do diabo, Nunca, Porque quem faz a obra, Não sou eu, Quem faz a obra, Não é você, Quem faz a obra é Deus, É o Espírito Santo, É quem limpa, É quem purifica, É quem santifica, É o Espírito Santo, É quem vai fazer, Deixa vir, Aleluia, Venha um, Vem dois, Vem três, Vem quatro, Vem cem, Vem duzentos, Vem mil, E o Espírito Santo, É quem purifica, É quem santifica, É o Espírito Santo, É quem vai fazer a obra, Aleluia, Aleluia, Por que irmãos, Pessoas, Não, Não conseguem, Juntar pessoas, E pastores, Não conseguem juntar pessoas, Irmãos, Tem tantas pessoas, Necessitadas no mundo, Irmãos, Por causa de um, De um costume, Ou por causa de uma doutrina, Você vai expulsar a pessoa da igreja, Jesus está dizendo o seguinte, Olha, Irmãos, Isso não é palavra do pastor Robson, Isso é palavra de Jesus, Aquele que vier a mim, De maneira nenhuma, Eu vou lançar fora, Jesus está dizendo, É de maneira nenhuma, E eu vou aqui te explicar, Judas, Passou um mês, Dois meses, Um ano, Um ano e meio, Dois anos, Aleluia, Dois anos e meio, Três anos, Jesus sabia de tudo, Mas Jesus não jogou Judas no lixo, Jesus não disse para Judas, Não anda comigo, Não vem comigo, Não congrega comigo, Jesus nunca disse isso, Jesus manteve, Judas ali, Aleluia, Aleluia, Eu, Tem uma mensagem que Deus me deu, Sobre Judas, Um a outro dia eu vou ministrar sobre isso, E, O tema da mensagem é esse, Não mate o Judas, Vai escrito esperando o momento, Deus me dá para me pregar, Não mate o Judas, Irmão, Tem pessoas querendo matar, Ou tem pessoas matando, Irmãos, Jesus podia ter, Arrumado uma emboscada, Para matar Judas, Vocês lembram, Vocês lembram que estava lá no barco, Todos os discípulos, Jesus falou assim, Agora, Vou salvar só os onze, Esse desgramado, Eu vou deixar ele morrer, Não, Jesus salvou todos, Aleluia, Não é papel meu, Meu irmão, Nós estamos aqui entre copastores, Mulheres de copastores, Mulheres de superintendentes, Aleluia, Você, O nosso papel, É acolher, É abraçar, O nosso papel, É trazer junto, O nosso papel, É juntar, Aleluia, O papel, O papel, De curar, O papel, De purificar, O papel, De santificar, É de Deus, É do Espírito Santo, É Ele, É quem vai purificar, É Ele, É quem vai santificar, É Ele, É quem vai limpar, E é Ele também, Que vai levar para o céu, Queridos, Eu disse aqui, Na ceia, E vou repetir, Aqui, Para os, Os seletos obreiros, Quem é o problema da obra, Irmãos? Quem é o problema da obra? É o obreiro, Irmão, Não é o membro, Não é as pessoas que chegam, Não é, O problema da obra, É o obreiro, Por que a obra não cresce? A culpa está em quem? Está na cidade, Que não presta, Está nas pessoas, Que não querem mudar, Não, O problema da obra, Está no obreiro, É o obreiro, Que tem que rever, Os seus conceitos, É o obreiro, Que tem que olhar, Para dentro de si, E dizer, Senhor, O que eu estou fazendo de errado? É o obreiro, Cuidado, As mulheres de pastores, As mulheres dos vice-superintendentes, Dos superintendentes, Cuidado, O nosso papel, Não é rejeitar, Eu, Jamais, Isso é a palavra de Jesus, Jamais, Jamais, Irmãos, É nunca, Que está falando, Isso é Jesus, Eu nunca, Vou rejeitar, Que enfim, É a mim, Eu não rejeito, Pastor, Não presta, Pastor, O senhor não conhece, Meu irmão, Não interessa, Deixa vir, Deixa sentar, Qual é o nosso papel, O nosso papel, Não é ter preferências, O nosso papel, Não é rejeitar, E não lançar fora, Este aí, É um dos segredos, O porquê, Jesus, Juntava, Tanta, Gente, Ele não rejeitava, Ninguém, Podia vir, Quem quisesse vir, Ele estava ali, Aleluias, Recebendo, Agora, Se este, É um segredo, Todo aquele, Que meu pai, Me der, Irmãos, Deixa eu te dizer, Uma coisa para você aqui, Tem coisa que Deus coloca, O próprio Deus, Até uma pessoa ruim, Às vezes, No nosso meio, Para apertar o nosso pé, E foi Deus que colocou, Por isso que Jesus disse, Eu não vou rejeitar, Porque eu sei que Deus, É quem, É quem manda, Às vezes, Vem até um, Que fica pisando no nosso pé, Querendo nos atrapalhar, Né, Trazer transtorno, Mas, Esse, Sabe o que, Que acontece? Esse, Que veio a você, Que está fazendo isso, Te faz levantar cedo, Para orar, Te faz levantar cedo, Para você, Jejuar, Aleluia, Te faz você, Ler mais a Bíblia, Para você ter mais conhecimento, Te faz você rever, Alguns conceitos, Na sua vida, Te faz buscar mais, Aleluia, Não deixa você, Acomodar, Porque você vai, Meu Deus, Eu tenho que ter uma mensagem, Fulano está lá, Meu Deus, Tenha misericórdia em mim, Ó quem chegou, Eu preciso de pesquisar, Mais nisso, Eu preciso de, Eu preciso de ter, Mais conhecimento nisso, Eu preciso, De, De ler mais a Bíblia, Ó meu Deus, Tenha misericórdia em mim, Este cabra ruim, Que está, Aleluia, Que se ajuntou a você, Pode ser Deus, Que colocou como termômetro, Para você não acomodar, Para você ler mais a Bíblia, Para você orar mais, Para você se santificar mais, Para você fazer mais, A obra de Deus, Aleluia, Tudo que o Pai, Lhe enviar, Irmão receba, Tudo, Por isso Jesus disse, Jamais, Todo aquele, Que vier a mim, De maneira nenhuma, Eu vou lançar fora, Segura, É um segredo, Para juntar pessoas, Pastor, Por que Jesus está dizendo isso, Vem que eu vou dizer, O segredo para vocês, Segredos revelados, Olhe para cá, Para você não perder, Queridos, Nós, Não conseguimos, Jesus está ensinando, Ver, Profundamente, Conhecer, Profundamente, A todos, E por causa de um ruim, Nós lançamos, Um tantão, No lixo, Quem está compreendendo, Diga amém, Amém, Então Jesus disse, Eu não vou jogar ninguém fora, Porque, Eu posso, Às vezes, Por um erro, Jogar alguém, Que presta, Alguém que não está prestando agora, Alguém que está dando problema agora, Alguém que está com dificuldade agora, Mas lá na frente, Ele pode prestar, Ele pode ajudar, Ele pode se transformar, Ele pode se consertar, Ele pode virar homem, Ela pode virar mulher, Ele pode virar um crente, De verdade, Ele pode virar um obreiro, Então, Jesus está dizendo o seguinte, Olha, Se você acostuma a fazer isso, O que que vai acontecer? Você vai errar, E vai jogar pessoas, Boas fora, No entanto, As pessoas que também veem, Que é ruim, Ou que não entende, Ou que não compreende, Ou que não quer fazer, É termômetro de Deus, Para a sua vida, Aleluia, É para te experimentar, Agora, Observe bem, Mateus, Versículo, De número 30, Do capítulo 12, Aquele que não está comigo, Está contra mim, E aquele que comigo não a junta, O que? Espalha, Ó, Jesus está falando aqui, Escuta só, De divisão, Jesus está falando sobre divisão, Por que Jesus está falando sobre divisão? Porque alguém, Olhe para cá, Diz assim para Jesus, Jesus, Eu sei muito bem, Com que espírito, O senhor está, Expulsando demônio, Cochearam, Em seus pensamentos, Dizendo que Jesus, Estava expulsando demônio, O que? Pelo príncipe dos demônios, Beuzebú, Beuzebú, Olha o pensamento, Agora, Escute só, Quem estava falando isso, Era os discípulos de Jesus? Não, Quem estava falando isso, Era a multidão? Também não, Quem estava falando isso, Eram os seguidores de Jesus? Não, Quem estava com esses pensamentos? Era os adversários de Jesus, O que que os adversários de Jesus, Queriam fazer? Dividir o povo, O que que os adversários de Jesus, Queriam fazer? Queriam que o povo, Não andasse com Jesus, Queriam que Jesus ficasse só, Queriam mostrar, Que Jesus não era aquilo, Que ele pregava, Que ele ensinava, E tudo o que ele fazia, Era por um espírito maligno, Aí o versículo de número 25, Lido pelo evangelista, Eferson Kennedy, Do capítulo 12, Diz o seguinte, Que toda casa dividida, Ela não vai, Subxistir, E todo o reino, Dividido, Ele não vai para frente, Então Jesus está dizendo o seguinte, Olha, Deixa eu dizer uma coisa para vocês, O meu reino, Não é dividido, O meu reino, É organizado, O meu reino, É diferente do que vocês pensam, O meu reino, É completamente, Unido, Aleluia, Jesus está dizendo o seguinte, Se o meu reino, Fosse dividido, Se fosse dividido, Eu não ia conseguir, Subxistir, Se, Satanás, Expulsa, Satanás, Eles não conseguem, Subxistir, Se eu, Estou expulsando, Demônios, É porque eu sou contra, Os demônios, Se eu estou expulsando, Os, As hierarquias, Demoníacas, É porque eu sou contra, Eles, Não é porque eu sou a favor, Se não, Estaria dividido, Mas o meu reino, Não é dividido, O meu reino, É diferente, Aleluia, Aí ele vai andando, Quando chega, No versículo 30, Ele diz, Aquele que não está comigo, Está contra mim, Aí, Ele está dizendo aqui, Sabe de que irmãos? De demônio, Aleluia, Aquele que não está comigo, Está contra mim, Quem é que está contra Jesus? Os demônios, Os demônios, E os usados, Pelos demônios, Eles não estão comigo, E se eles, Não estão comigo, Se eles, Não estão comigo, Logo, Quem está comigo, É o Espírito Santo, É através, Do Espírito Santo, Que eu expulso, Demônios, Expulso as enfermidades, Que eu prego, Essa palavra poderosa, É através, Do Espírito Santo, Então, Ele diz, E aquele que comigo, Não a junta, Espalha, Queridos, Aqui está, Um outro segredo, Para o crescimento, E o desenvolvimento, No ministério, Para que tenha, Um ministério, Bem sucedido, Jesus está ensinando, Aquele que comigo, Não a junta, Faz o que? Espalha, Querido, Quem é que quer espalhar? Vocês sabem? De quem que Jesus está falando? Jesus está contando, A história, Do valente, Jesus está contando, A história, Dos demônios, Jesus está contando, A história, De que aqueles homens, Estão enganados, Que o reino dele, Não está dividido, Que o reino dele, E que a casa, Não está dividida, Porque todo o reino dividido, E toda a casa dividida, Não vai subsistir, Jesus está dizendo o seguinte, Olha, O meu reino, Está pronto, E, Aquele que, Comigo não a junta, Está falando dos demônios, Eles não a juntam comigo, Antes eles querem espalhar, Então aqui irmãos, Eu quero ensinar algo, Para vocês pastores, Muito importante, Lembre sempre disso, Que quem está falando, É Jesus, Que quem não a junta, Com Jesus, Espalha, Qual é o nosso papel, Irmãos, Qual é o papel, Dos líderes, É a juntar, Não é espalhar, Quem espalha, Não tem, Crescimento, É preciso que nós, A juntemos, É preciso que nós, A juntemos hoje, Um jovem, A juntamos, A juntemos, A juntamos amanhã, Um casal, Aí você vai a juntando, Você vai a juntando, É de um em um, Às vezes, É de dois em dois, Mas se você, Progressivamente, Está cada vez mais, A juntando, O que vai acontecer? Vai fazer um número, Grande, Agora, Se o papel, De alguém, É espalhar, Irmão, Nunca vai conseguir, A juntar, Jesus está dizendo, Está, Pregando, Que, É necessário, Que nós, A juntemos, E não há, Como, Eu, A juntar, Se alguém, Vier a mim, E eu rejeitar, Por isso, Ele diz em João, Aquele que, Vier a mim, De maneira nenhuma, Eu lançarei fora, Aí ele, Responde, Em Mateus, Que quem não a junta, Espalha, E qual é o papel, Nosso irmãos, Irmãos, Infelizmente, Pastores, Eu quero que vocês, Ensinam pastores, Aos líderes, Eu quero que, Que nós, Pastores a defenso, Estejamos, Unidos, Nós precisamos, De nos ajuntar, Por isso, Nós estamos aqui, Nesta manhã, Juntos, A sua participação, Hoje aqui, É uma demonstração, Que você está junto, Que você está colado, Conta comigo, Eu estou aqui, Aleluia, É dessa forma, Que nós temos que, Ensinar para os nossos, Obreiros, Nós a juntarmos, Porque se nós, Não a juntarmos, Nós iremos espalhar, Quando você, Vier alguém, Ficando longe, Quando você, Vier alguém, É, Se espalhar, Vai lá, E a junta, Vem para cá, Não queira, Que esteja, Espalhado, Aleluia, Porque a fogueira, Não vai pegar, Se a lenha, Estiver espalhada, Mas se a lenha, Estiver junta, Nós iremos, Por fogo, Em Portugal, Nós iremos, Por fogo, Na Europa, Nós iremos, Por fogo, No mundo, Porque, Todo, Aquele, Que a junta, Aleluia, Terá, O benefício, Da parte de Deus, Aleluia, Tem pessoas, Que são mestres, Em espalhar, Irmãos, Tem pessoas, Que são mestres, A rejeitar, Eu vou dizer aqui, Um outro segredo, Um outro segredo, Do ministério de Jesus, Jesus, Acreditava, Nas pessoas, Jesus, Acreditava, Nas pessoas, Por isso, Que Jesus, Chamou, Pedro, Pedro, Diz, Eu, Você não me conhece, Você, Venha, Jesus, Chamou, Paulo, Paulo, Você não me conhece, Eu estou perseguindo, A sua igreja, Eu estou perseguindo, O seu povo, Jesus, Chamou, Gadareno, A obreira, Juscelio, Outro dia, Fez uma oração, E disse, Senhor, Obrigado, Por me aceitar, Porque eu era, Pior do que o Gadareno, E o Senhor, Me aceitou, Irmãos, Olha, A grandiosidade, Do poder, De Deus, De não rejeitar, As pessoas, Você sabe, Quem, Era o Gadareno, Aquele homem, O endemoniado, De Gadareno, Com, Possesso, De legiões, De demônios, Jesus, Não rejeitou, Que vem a mim, De maneira nenhuma, Eu lançarei fora, Aleluia, E, Eu nunca vi, Irmãos, Uma consagração, Tão rápida, Na vida, De uma pessoa, Recém convertida, Como esta, Vocês sabem, Que o Gadareno, Andava nu, Pelado, É, Vocês já leram, Pastores, Mensagem aqui, É para, Obreiros, Que conhecem a palavra, Então o Gadareno, Todo peladão, Quando foi liberto, Aí chegou para Jesus, Encostou, E disse, Jesus, Eu posso te acompanhar, Eu quero ir contigo, Pelado, Irmão, Aleluia, Foi a Jesus, Irmãos, Recebeu a libertação, Foi limpo, Foi purificado, Foi santificado, Você está vendo, Como é que as pessoas, Às vezes não entendem, Irmãos, As pessoas, Tem que entender, Vai atendendo, Com o tempo, Irmão, Você não queira, Colocar na cabeça da pessoa, De um dia, Para a noite, Aí, Queria se juntar, Os doze, Agora vão ser treze, Deixa eu ir com o senhor, Aí Jesus disse, Opa, Pera aí, Pera aí, Meu amigo, Você tem que vestir, Pelo menos uma roupa primeiro, Mas deixa eu dizer, Uma coisa para você, Isso, Conjectura minha, Joelha aqui na areia, Vou te consagrar agora, Missionário, Pelado, Sim, Pelado, O que é que tem? Você passa em casa, O primeiro lugar que você vai passar, Vai dizer para vocês, Vai dizer para os seus, A sua família, O que eu fiz por você, Aleluia, Eu vou te dar agora, A oportunidade, De você, Evangelizar toda a Gadara, Você agora, É meu missionário aqui, Você vai tomar conta, Desta região agora, Você passa a ser agora, O meu discípulo, Nesta região, Aleluia, Talvez irmão, Se fosse eu ou você, Antes de ouvir isso aqui, Você mandava, Quem sabe, Era a polícia, É, Você iria logo, Rejeitar, Mas Jesus não rejeitou, Jesus logo, Colocou o homem, Para fazer a obra, Vai lá, Começa a contar, Pode falar em meu nome, Diga o quanto, Eu fiz por você, Vai, Começa a anunciar, Eu não posso estar aqui, Mas você pode, Aleluia, Quantos compreendem, Diga amém, Amém, Então, Aquele que vier a mim, De maneira nenhuma, Eu lançarei fora, E o papel, O nosso papel, Queridos, É acreditar, Nas pessoas, Jesus, Jesus acreditava, Nas pessoas, Nas pessoas, O nosso copastor, Que está nos assistindo agora, Cubano, Lá, Em, Bilbao, E Linhós, Está lá nos assistindo agora, Em, Em Bilbao, Ele quando chegou na igreja, Irmãos, Eu estava lá, E numa oração, Chegou lá com a calça rasgada, Com a sapatilha, Todo parecendo um playboy, Aí, Na oração de manhã, Nós estávamos orando, E ele trabalhava de noite, E alguém disse, Ele foi lá de manhã, Na oração, Aí sabe o que que acontece? Aí acabou a oração, Eu cheguei lá, E abracei ele, Ele me contando isso, Que eu nem lembrava mais, Eu abracei ele, E deu um beijo nele, Aí agora, Dessa vez que eu estava lá, Ele me disse, Pastor, O senhor, Foi o primeiro homem, A me dar um beijo, Meu pai nunca me deu um beijo, Meu pai nunca me deu um abraço, Aquele abraço, Que o senhor me deu, Há dois anos e meio atrás, Aquele beijo, Que o senhor me deu, Está gravado até hoje, Aqui na minha testa, E aquele abraço, Está gravado até hoje, Aqui, Eu nunca esqueço, Eu fui para cá, Dizendo, Pastor, Presidente, Me beijou, O meu pai, Nunca me beijou, O meu, Pastor, Me deu um abraço, Não olhou para a minha roupa, Não olhou para o meu sapato, Não olhou para a minha condição miserável, Não olhou de qual país eu era, Ele me abraçou, Ele me beijou, Aleluia, Aí eu disse para ele, Sabe por que eu te beijei, Sabe por que eu te abracei, É porque eu via você hoje, Como copastor, Da ADF, Da cidade de Bilbao, Aleluia, É preciso que nós vejamos, As pessoas, O que elas serão, Lá na frente, Aleluia, Você não queira ver a pessoa hoje, Irmãos, A pessoa não vai entender hoje, Se eu digo para ele, Se ele vem me abraçar, Se eu fosse abraçar ele, Ele diz assim, Ei rapaz, Calma lá rapaz, Eu estou em jejum, Estou em consagração, Eu sou santo, E você está com essa calça rasgada rapaz, Você está maluco rapaz, Que sapato é esse, Que brinco na orelha é esse rapaz, Você não é homem não, Vai tirar esse brinco rapaz, Ia ser machão, E olhar assim, Mas não, Está ali, Me servindo, Diácono Roger Santos, Meu intérprete, É de inglês, E pregador da palavra, Quando chegou, Ornadef, Com um brincão na orelha, Aí nós abraçamos ele, E beijamos ele, E não mandamos tirar o brinco da orelha não, Aleluia, Não mandamos tirar o brinco não, Abracei, Beijei com brinco e tudo, Aleluia, Ainda, Meio, Meio drogado, Tinha passado a noite, Na balada, Cheirando álcool, Aleluia, Recebe um abraço, Um beijo, O que vier a mim, De maneira nenhuma, Eu lançarei, Fora, Aleluia, Irmãos, Por isso, É, Eu aprendi, As pessoas que vão chegando, Eu vou recebendo, Eu vou abraçando, Eu vou beijando, Eu vou recebendo, Eu sou pastor, Então, Tá bom, Se você é pastor, Fica aqui, Que você vai pastorear, Vai ser uma bênção, Ah, Eu sou presbítero, Não tem problema, Fica aqui, Que você vai ser útil, Nessa obra, Eu sou diáculo, Não tem problema, Vem, Aleluia, Você vai ser útil, Nessa obra, Pastor, Eu sou cantora, Eu gosto de tocar, Não tem problema, Meu filho, Vai receber a oportunidade, Para cantar, Para tocar, Aleluia, Você será útil, Nesta obra, Pastor, Eu gosto de dar, Ensinamento da palavra, Meu filho, Não tem problema, Você vai dar, Ensinamento da palavra, Pastor, Eu prego em grandes congressos, Eu sou pregador, Não tem problema, Meu filho, Aqui você será útil, Você será, Um grande pregador, Quem vier a mim, De maneira nenhuma, Eu lançarei, Fora, Quem não a junta, Espalha, Quem não a junta, Espalha, Então se espalha, Nunca, Vai ter gente, Pessoas, Ao seu lado, Querido, Tem alguém, Que não gosta de você, Tem alguém, Que não te engole, Mostre, Mostre, Que você não é essa pessoa, Porque as vezes, Nós estamos aqui, Cheios de copastores, Novos, Que foram, Separados, É separados, Para, Copastorear, Este ano, De 2021, Estamos aqui, Cheios de, Segundo vice, Superintendentes, Alguém, Vai olhar para você, Com a cara, Mas por que ele, Mas por que você, Ah, Por que, Aí vai começar, Alguém, Querer te rejeitar, Mas só que, Deus te colocou lá, Meu filho, Acabou, Pastor, O que eu devo fazer, A juntar, Tem alguém, Que não gosta muito de você, Vai lá na casa dela, Vai sem avisar, Quando abrir a porta, Você entra de vez, Não quer nem pedir licença não, Vim tomar um café, Não preocupa não, Que eu já trouxe, A sacolinha de pão, Aleluia, Um obreiro, Me ligou, Uma certa vez, De uma das nossas, A déficit, Ele disse, Pastor, Eu não sei o que fazer, Porque está acontecendo, Isso, 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 A pessoa me rejeita, Não me quer, E eu tento aproximar, Eu faço de tudo, Está uma coisa chata, Dentro da igreja, Eu não sei o que faço, Eu disse, Ah, Eu vou te dar uma instrução agora, Falei, Você tem algumas moedas? Eu disse, Moedas? Pastor, O senhor não entendeu, Eu vou voltar a repetir de novo, Eu estou falando de, Falei, Calma, É você que não está entendendo, Se você tiver aí um euro, A gente resolve o problema agora, Mas como assim? Um euro? Eu disse, Um euro, Tem ou precisa transferir um euro? Tem gente que não tem um euro não, Viu irmãos? Isso é uma prova terrível, Aí eu disse, Sim pastor, Eu disse, Olha, Você vai aí na padaria, Compra cinco pães, Compra cinco pães, Já estou imaginando, Pelo amor de Deus, Não faça isso, É isso mesmo meu filho, Compra uma sacolinha de pão meu filho, Vai lá na casa, Na pessoa, Vai lá, Bate na porta, E diga, Eu vim tomar um cafezinho, Mas não preocupa não, Que o pão eu trouxe, Aleluia, Glória a Deus, Aleluia, Se for na casa do bispo, Tem que levar um frango, Debaixo do braço, Caipira, Ou então, Três quilos de picanha, Aleluia, Aí meu irmão, O irmão fez, A pessoa ficou chocada, Meu Deus, Não, Já está entrando, Vem cá meu filho, Me deixa um abraço aqui, Um beijo, Quebra irmão, Quebra irmão, Porque o diabo, Quer colocar contenda, Intriga, E divisão, Mas você não é um divisor, Você não espalha, Você é aquele que a junta, Você é aquele, Aleluia, Que traz, Para perto de você, Aleluia, Até mesmo, Quem te odeia, Quem não gosta de você, Passa a te gostar, Passa a te amar, Porque você, Aprendeu, Os princípios, Com Deus, Deus, Aleluia, Quem não a junta, Espalha, E aquele, Que comigo, Não a junta, Espalha, E aí meu irmão, Aí é onde está o problema, E o, Insucesso, Na vida, Do obreiro, Que não consegue juntar, Ah pastor, O meu negócio, É pregar o evangelho, Deus me chamou, Como Jeremias, Olha, Cuidado que Jeremias está aqui, Deus me chamou, Como um profeta, É, O profeta, Ezequiel, Deus me chamou, Como um profeta, Para falar contra o pecado, Para falar contra isso, Contra aquilo outro, Ah foi filho, Ah filhinha, É isso, Deus te chamou, Para ser como um profeta, Como João Batista, Foi, Então faz o seguinte, Vai para as praças, Vai para frente do comboio, E vai ser João Batista, De frente do comboio, Aleluia, Lá na estação, Vai para o parlamento, E lá de frente o parlamento, Você vai ser João Batista, Vai ser Jeremias, Você quer ser Jeremias, Quer ser João Batista, Aquele que prega a palavra, Só de exortação, E só de bater, Aleluia, Vai lá para de frente do presídio, Vai fazer a obra de Deus, Na rua, Na praça, Aleluia, Lá que é a mensagem, De João Batista, Porque é muito fácil irmãos, Eu sei o que eu estou falando, É muito fácil, Sabe fazer o que? A alma aceitar Jesus, E alguém vir com um cajado, De João Batista, Meter na cabeça, É muito fácil, Muito fácil, Mas a mensagem de João Batista, Irmãos, É para pregar lá fora, João Batista pregava em qual templo? Qual igreja que João Batista pregava? Qual templo que Jeremias pregava? Qual era a igreja que Jeremias pregava? João Batista pregava, Era no deserto, Meu irmão, Pastor, O que nós iremos fazer, Com as pessoas que chegam desmanteladas, Desconcertadas, Cheias de lixo lá de fora? Não se preocupe, Porque aqui dentro tem a água da vida, Tem o rio da vida, Que desce a água, E vai lavando, Vai purificando, Vai santificando, Existe um rio, Cujas correntes alegram a cidade de Deus, Deus habita no meio dela, E ela não será abalada, Aleluia, As águas purificadoras, O Espírito Santo está aqui, Ele é quem lava, Ele é quem purifica, Ele é quem santifica, Deus está chamando, As pessoas, Para vir, Para o seu santuário, Pastor, Mas aqui na igreja tem um edital, Tem um edital, Como é que fica o edital? Irmão, O edital, Que a ADEF tem, São normas, Para subir no altar, São para nós, São para nós aqui, Eu e você, Não é para quem está chegando não, Quem está chegando, Vai se purificar, Se santificar também, Como você, E vai chegar o teu patamar, Aleluia, Para subir no altar, Isso lava tempo, Tem que dar prazo, Aleluia, Sabe o que Jesus disse irmãos? Jesus disse, Vamos aprender com Jesus irmãos, Obreiros e obreiras, Eu sei que Deus está falando, Pessoas pela internet, Essa mensagem vai ser disponibilizada, Para a internet, Para o mundo, E é preciso que as pessoas aprendam, A casa de Deus irmãos está vazia, As pessoas estão indo embora, Ouça, Eu acho que tem alguém que não está me ouvindo, Eu quero que pare para me ouvir, A casa de Deus, Não é para estar vazia, A casa de Deus, É para encher, A casa de Deus, É para superlotar, É preciso que nós agilizamos, Lugares maiores, Abra mais igrejas, É preciso que o povo venha, Mas o povo tem que vir, Mas precisa de ficar, Aleluia, Vamos, Trabalhar, Com um afinco, De sabermos, Que nós precisamos, De ajuntar, E todo aquele, Que for até você, Não lance fora, Irmãos, Todo ser humano, É bom, Não existe ser humano, Que não presta, Quem não presta, É o diabo, São os demônios, Que as vezes, Usa pessoas, Mas você tem, O espírito de Deus, Você tem, A unção de Deus, Na sua vida, E aonde há, A unção de Deus, Aonde há, Poder de Deus, Aonde há, Essa água limpa, Aonde há, Esse mover, Esse movimento, O pecado, Não fica, A sujeira, Não fica, Os demônios, Não ficam, Porque há unidade, E é preciso, Que nós pensemos, Do mesma forma, Do mesmo jeito, É preciso, Que a igreja, Esteja, Uníssima, Tem que estar, Unida, Junta, Preparada, Você está, Com a sua esposa aqui, Você está, Com a sua esposa, Agora em casa, Olha, O casal, Ele sai, Ele sai forte, De dentro de casa, Quando eles, Estão unidos, Eu já ouvi, Mulher, Dizer o seguinte, Olha, Eu já ouvi, Durante esses 25 anos, De ministério, Eu já ouvi, Mulher, De obreiro, Dizer assim, A partir de hoje, Eu não vou ser, Mais um empecilho, Para o crescimento, Do meu marido, Porque eu já entendi, O chamado dele, E eu preciso, De ajudá-lo, Eu preciso, De estar junto, Às vezes, Até sem falar, Às vezes até, Sem dizer uma palavra, Mas eu quero estar colado, Eu quero estar junto, Para que eu possa ajudar, Unidade, Comunhão, E quando há unidade, Há comunhão, Há crescimento, Meus irmãos, Aleluia, Se há algum obreiro aqui, Ou algum pastor, Algum copastor, Algum vice, Superintendente, Que não tem o apoio total, Da esposa, E da família, Mantenha firme, Para juntar, A sua família, Para, Não rejeitar, A sua família, Uma hora, Aleluia, Os olhos serão abertos, Uma hora, As escamas, Vão cair, E Deus, Vai mostrar, E dizer, Minha filha, Olha aí, O que você está perdendo, Eu escolhi, O teu, Eu escolhi, O teu esposo, Como, Um servo, Como um discípulo, Como um apóstolo, E você, Tem rejeitado, Os olhos, Vão abrir, Pastor, O que eu devo fazer? Manter firme, Eu creio, Nós estamos falando, Para o mundo, Mas as mulheres, A defensas, Os nossos casais, Tem dado, Uma demonstração, De unidade, De amor, De estar junto, Mulheres, Que não atrapalham, E os seus esposos, Que estão juntos, E isso é fundamental, Você que está ouvindo, Essa mensagem, Porque se você, Já sai unido, De dentro de casa, Já é algo, Formidável, E grandioso, Eu quero, Neste momento, Convidar para você, Se colocar de pé, Aleluia, Aleluia, Eu quero, Eu quero que você, Agora, Vire de frente, A pessoa que está, Do seu lado, Vire de frente, Aleluia, 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 O que vier a mim, De maneira nenhuma, Eu lançarei fora, Aleluia, Nós aprendemos, Agora, O segredo, O segredo, Aleluia, Aleluia, Nós aprendemos, O segredo, O segredo, Da unidade, O segredo, Do amor, O segredo, De estar junto, O segredo, De não espalhar, O segredo, Aleluia, De permanecer, De uma forma, Tão completa, Tão junta, Aleluia, Que a benção de Deus, Será, Sobre a nossa vida, Nesse exato momento, Essa pessoa, Que está do seu lado, Aleluia, Você vai olhar para ela, Ela vai olhar para você, E vocês vão dizer agora, Aleluia, É um socorro, Nós iremos, A partir de agora, A juntar, 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 Oh, Aleluia, Eu já posso ver, A multidão do seu lado, Eu já posso ver, A multidão do seu lado, Eu já posso ver, Juntando um hoje, Juntando outro amanhã, Eu já posso ver, Aleluia, Aleluia, O ajuntamento, O ajuntamento, O ajuntamento, Começa a pedir a Deus, Agora Senhor, Eu te clamo, Dá em mim o poder, De a juntar, Dá em mim o poder, De a juntar, Dá em mim o poder, De a juntar, Oh, Aleluia, 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 Eu creio em Deus, Te dando, A confiança, De multidões, Eu creio em Deus, Te dando, A confiança, Para milhares, Oh, Aleluia, Deus vai levantar, Uns para mil, Deus vai levantar, Outros para dez mil, Deus vai levantar, Outros para cinquenta mil, Deus vai levantar, Outros para cem mil, Deus vai levantar, Homens e mulheres, Para cidades inteiras, Para distritos inteiros, Deus vai levantar, Homens e mulheres, Para países, Inteiros, Aleluia,